Obrigada pelo acolhimento da instituição do professor Alexandre. O foco maior, como o professor Alexandre falou, é justamente a questão jurídica, a visão jurídica. Só que não tem como eu abordar, em pouco tempo, todos os meandros jurídicos da violência doméstica. Porque, como os homens vivam, após todas as apresentações já realizadas, a violência doméstica anda, passeia pela violência contra os animais, passeia pela violência contra a criancinha, que foi o ponto principal da prescrição da nossa boneca para ela. Muito bem elaborada a sua prescrição, maravilhosa, que se trouxe, assim, de forma geral. Falou de todos, com outras crianças, falou da mulher. Então, a violência doméstica, ela é realmente, ela tem uma dimensão muito grande. E eu, especificamente, no dia de hoje, eu trouxe um bloco sobre violência doméstica contra a mulher, que está mais em volta. Mas eu estou à disposição de que hoje, se for necessário, para falar sobre violência contra idosos, a legislação estatística do idoso, a violência contra a criança e o adolescente. A gente tem uma lei muito nova, depois da Constituição de 1988, a Constituição de 1988 trouxe, assim, abrangeu, trouxe garantias também para as crianças, que eram vistas, que eram vistas de uma maneira mais, em volta, mais sutilhadas, eram colocadas mais à parte. E a criança também, depois da Constituição de 1988, principalmente com a questão repartida da responsabilidade, a gente, quando você estiver no Estado, da família e da sua cidade, cuidar da criança, da dignidade, de vida, de saúde, de educação, de prazer. E a criança também sofre violência. E a criança que também sabe dos seus direitos. Principalmente os menores, que estão em situação encarnada, que cometem... Menor, ou seja, não comete o delito, mas comete o aditucional, análoga ao crime. Eles sabem muito bem, alguns sabem bem, sobre o seu direito, e muitos sobre violência, religência, São crianças que, crianças até até uma santidade, pessoas adolescentes, que passam por situações de abandono, até dentro de casa, que são castigadas de uma forma imoderada, no sol, no revento, indefinidamente, na roca, situações como essas, picas de cigarro, situações como essas que podem, inclusive, se vejam direito de destruição e podem cuidar. Então, a abrangência e a violência doméstica é realmente, às vezes, ir imaginado. A gente consegue trabalhar com bastantes termos, mas hoje a gente vai buscar mais a violência doméstica. Peço desculpa, porque eu pensei que a alegria estava ótima, está muito pequena, mas aqui, eu pergunto a alegria. Bom, como eu já introduzi, a violência é uma questão social, que acerta diversos setores, não só as mulheres, mas, então, a secretaria. Crianças, adultos, idosos, independente da classe social, independente da religião, da raça, da intimidade, do grau de escolaridade. Não sei quem falou, e acabou, a profissional, que falou a respeito da pesquisa de Metrópolis, que revela a parola de violência doméstica na periferia, baseada na sua apresentação. Mas, assim, como a gente já discutiu também na sua apresentação, muitas informações são negligenciadas. É o seguinte que a gente trouxe as questões que a gente pode multiplicar por 20 determinados números que trouxam. E, assim, eu entendo, na minha humilde opinião, eu entendo que existe um desafio para a gente trabalhar a questão da violência na classe social alta. Porque eu entendo que a dependência econômica está inclusivamente relacionada à violência doméstica, principalmente na classe alta. Entendeu? Eu acho que a gente pode estudar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas, a gente não pode dar esse problema diferente. Como vários colegas de religião disseram aqui hoje, né? A violência doméstica, ela é caracterizada de diversas formas, como as agressões físicas, as humilhações, as torturas psicológicas, a exploração, o controle da vida pessoal, o abandono material, divisão social das responsabilidades da casa, né? O seu marido não ajuda, o seu marido faz a parte dele, né? E, a gente precisa modificar, como você disse, o alicerce, mas o alicerce não só o pensamento feminino. O alicerce fica sendo masculino. E tem que entender o que está fazendo a parte dele em casa, né? Ao trocar a fraude do filho, o abandono, a orelhinha, né? A colocar para dormir, a lavar a louça, né? As agressões também estão relacionadas ao alicerce de comer e à violência sexual nos mais diversos livros, como a Débora nos colocou brigantemente. Ou seja, a violência sexual não necessariamente tem que se interagir, não. A violência sexual, de outras formas, tem como, por exemplo, você bem falou, obrigar a mulher a fazer sexo que eu não tive por muito tempo, mas o filho, né? Quer dizer, é uma violência sexual, né? Obegar a mulher a fazer sexo com uma terceira pessoa, com um animal, né? É uma violência sexual dentro da sua casa. Bom, a violência doméstica, ela pode acontecer tanto em casa, quanto em ambiente público, e não deixar de ser doméstico, por estar sendo sempre realizado no espaço público. Por quê? Quem pratica a violência contra a mulher pode ser o pai, Muitas vezes a gente pensa que é só o marido, né? Só o culto brilho. Não. O irmão também pode. Pode ser autor de algum crime relacionado à violência doméstica, né? O marido, o namorado, né? Não vive na mesma casa, mas tem intimidade, mas tem intimidade também, né? Existe essa afinidade, ou seja, aquele menino que eu atento no meu escritório, porque ele ficou ameaçando a ex-nabonada, não. A mulher com quem ele saiu, algumas vezes, e tendo com ela a relação sexual, por cima dos seus filhos. Ele está respondendo por meio de ameaça na vara da violência doméstica, porque ele tinha o grau de afinidade com ela, não era marido, não era pai, não era tio, não era irmão, mas saíram com ela. Então, ele tinha uma certa facilidade, inclusive, sexual. Responde perante a vara de violência doméstica, tá? Interessante, né? É lógico que eu, como advogada, vou tentar tirar, descaracterizar a violência doméstica, né? Bom, só para contextualizar a história da Lei Maria da Penha, que é a lei que protege a mulher, todos vocês, certamente, não tenham falado de tempo, a contextualização dessa lei foi muito dolorosa, porque essa lei, ela foi publicada em agosto de 2006. Mas o problema, a causa que conduziu ao projeto de lei, foi muito sofrido, ocorreu em 1980, quando a Maria da Penha era casada com o Marco Ortônio, né? E ela sofria diversas, diversas situações de violência, porque, como o Roberto falou, a violência, a Débora falou, a violência, ela não começa necessariamente com agressão física, né? Ela começa com agressão, com constrangimento, baixando a autoestima da mulher, né? Você é feia, você é burra, né? E a mulher vai se alterando, vai se fechando, a agressão vai impedindo que ela converse, que ela tenha rede de amizades, né? E ela vai acreditando que ela, de fato, é incapaz, para ser, para passar sempre dependente dele, né? Então, muito embora que Maria da Penha tenha realizado também essas agressões, essas agressões que anteciparam o físico, ele, em 1983, tentou matá-la por duas vezes, a primeira com arma de fogo enquanto ela dormia, ou seja, ela estava indefesa, né? E, esse crime, ela deixou a paraprédica irreversível, né? Não sei como fala, como técnico, ela teve uma parafígia irreversível. E, logo depois, quando ela voltou no hospital, né? Ele tentou afogá-los na bandeira da sua planta, que se não colocou novamente. Lembre-se que, em 1983, a lei de 15 de ondas ainda não existia. Quer dizer, nem é de 11 que era, tá? Foi? A Constituição de 11 é de 11. É, de 11. Bom, a Maria da Penha, muito embora não existisse a lei da lei, Maria da Penha, que garante à mulher vítima de violência, né? O afastamento do lar. Muito embora não existisse a lei, ela conseguiu uma dada criminal do afastamento do lar, do óbito do lar. Tá? Quer dizer, aí a gente já começou com um grande avanço, né? Ele foi afastado no lar. E, então, ela iniciou a sua luta a favor das mulheres que saiu de violência. Não? Só que, é isso que o docibeiro Fortaleza fará. O processo que demorou, o processo de julgamento dele demorou em torno de ser maturado. Não. Ou seja, esse homem nunca, ela tem a sua luta. Nunca. Até que, Maria da Penha, juntamente com o Centro pela Justiça, pelo Direito Internacional, o Comitê Latinoamericano de Defesa dos Direitos da Mulher, formalizar uma denúncia junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos. E aí, sim, tem... Deixa eu só contar aqui. Então... E aí, o Brasil, então, ele foi... A Organização dos Estados Americanos fez diversas recomendações para que o Brasil acordasse e alertasse os legisladores acerca da necessidade de uma formulação de uma legislação mais específica para proteger seus filhos e vítimas de violência. Foram, em 2001, olha só quanto tempo, em 1973, 2001, houve, então, a conscientização do legislativo e apresentação do projeto de lei, que foi publicado em 2003, os encontros depois. É bem rapidinho, né? As providências do Brasil são rápidas, né? Então, dentro das recomendações que a OEA fez ao Brasil, estava um julgamento rápido e efetivo do caso Maria da Penha, olha lá, em 1973, 2001, ele pediu um julgamento rápido, né? Proceder à investigação será séria acerca dos atrasos dos órgãos jurisdicionais, ou seja, vamos investigar os órgãos jurisdicionais que estão demorando um pouco para ajudar. Foi um caso específico. Veja, foi um caso específico que foi levado para a OEA, mas imagine quantos outros casos não aconteceram até 2006, né? Na mesma espécie, né? Adoção de medidas e assuntos cabíveis para segurar à vítima uma adequada reparação pelos danos a ela causados de ordem material e por manter o caso público por mais de 15 anos. Intensificar o procedimento de mudanças legais, que foi, de fato, foi realizado, né? Capazes de evitar a tolerância à violência romântica. Vamos evitar a tolerância, né? Vamos parar de achar que é assim mesmo, que mulher... O homem não sabe que está apoiando, mas mulher sabe... Não. É, ao contrário. Mas a mulher sabe que está apoiando, né? Não-tolerância desse tipo de violência e garantia dos princípios do processo legal, velhos sejam de graça com rapidência de ciência. Ou seja, o réu, ele tem que ter garantidos, né? Garantido com devido processo legal. Ou seja, direito ao contraditório, direito a outra defesa contra mulher também da índice, né? Criança também da índice, né? Mulher também se bate ou pede para alguém bater para dizer que é o marido ou o namorado que bateu, né? Manda mensagem no celular de outra pessoa dizendo que o namorado está ameaçando e o namorado nem percebendo de nada. Tá? Complicado. A prática é complicada. É, até exalei ele, né? Ele não concorda ele. Ou seja, desde que o réu, o agressor, tenha o dever do processo legal, mas que também os processos sejam julgados com eficiência e rapidez. Não se espera de julgamento em um mês de processo de violência doméstica. Tem que ter provas, né? Requer todo procedimento. Mas 15, 19 anos também. É razoável, né? Não é proporcional. Então, mais uma recomendação. A multiplicação das entregas e os policiais especializadas para a defesa da mulher, né? A inclusão da matéria do currículo escolar, a fim de conscientizar acerca da importância do respeito. Fizeram, de fato, isso na lei, né? Mas foi uma recomendação lá da OEA. Apresentar a condição de terapeliclânia até 60 dias um relatório. E, no final, apresente um relatório. Por quê? Porque, antes dessas recomendações todas, o Brasil, ela, sempre chamava a responder na OEA. Só que ele não tem problema. O Brasil se obtive. Né? E, ali, o processo foi o signo de ser um trámito normal, juntar a opinião com os Estados Unidos, e, até aqui, houve essas recomendações todas para o Brasil. Então, elas até na OEA, mas eu dirijo isso. Né? Então, foi apresentado o Projeto de Lei em 2001. O Projeto de Lei, depois, então, após algumas mudanças, se transformou na Lei Panela Tempo, em nome de Deus. Bom, o artigo 226 da Constituição da nossa República de hoje, Constituição de 1988, o parágrafo 8 impõe ao Estado assegurar a assistência à família, na pessoa de cada um dos que integram, criando retenitivos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, a Lei Maior, a Carta Magna, a Constituição da República, a Constituição Federal, seja o âmbito que nós queramos dar, ela já determina que o Estado deve assegurar a assistência à família, na pessoa de cada um dos que integram, ou seja, se a sua família é composta por vocês, se o marido, se o primão, todos vocês têm a responsabilidade de darem, mutuamente, assistência. Uma outra, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações. Então, a Constituição demonstra expressamente a necessidade de políticas públicas no sentido de erradicar a política, a violência, a lei maior. Bom, a busca de correção das desigualdades e promoção da inclusão social como das políticas públicas específicas. Portanto, tratamento diferenciado a fim de compensar desigualdades e desvantagens sociais provenientes da exclusão e da discriminação contra o mulher. Ou seja, se nós viramos numa sociedade com preconceito, da discriminação, como a Débora trouxe para a gente desde hoje, igual você aí com a nossa texto, porque nós já sabemos, né? Que a mulher é subjugada, que a mulher é vista como cor, ou seja, que o corpo da mulher é do homem. Nós tivemos e estamos tendo que trabalhar esse crescimento e essa transformação social que começa em mim, começa em você, né? Para dar um tratamento diferenciado para compensar a desigualdade. Ou seja, tratar os iguais com igualdade, os desiguais com o desigualdade, na medida em que se desigual. Eu não posso tratar a mulher da mesma forma que usar o homem se a mulher sempre foi tratada com o desigualdade. Eu preciso trabalhar, que é também uma lei desigual, né? Para que eu tente equilibrar a balança. Senão, a justiça e o direito nunca vão ser autorizados, né? Bom, compromissos internacionais ratificados pelo Estado brasileiro e convenções internacionais. O Brasil assinou diversos compromissos, né? Internacionais, como a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação da mulher, o plano de ação da Conferência Mundial sobre a mulher, a Convenção Interamericana para Prevenir e Irradicar a Violência da Mulher, o Protocolo Facultativo sobre a eliminação de todas as formas de discriminação da mulher e também diversos instrumentos de direitos humanos, porque o direito humano, a possibilidade de identidade na pessoa humana, é sempre o povo, enquanto os outros direitos estão não abarcados, né? E o Brasil é civilizado. Bom, então, esse projeto aí trouxe a intenção de tratar a mulher com desigualdade, mas buscando a igualdade, né? Considerando, então, todos os indicadores que já falaram sobre a desigualdade feminina, criando leis, então, que garantam o direito, que protejam a mulher e naturalmente isso possui uma forma de aplicação da mulher com sigla, né? Dando também direito a saúde, a vida, a integridade física, né? Vantagens da força física masculina ou oposição da autoridade, infligir maus-tratos físicos, sensuais, morais e psicológicos. Ou seja, quando o outro... Pensado de um outro ter mais vantagem física e também de ser desenvolvido durante tanto tempo na posição de autoridade, ele se achava, ou ainda se acha que o direito de infligir maus-tratos físicos, maus-tratos psicológicos, maus-tratos funais do menino, como se fosse um direito de fato, né? Que ele tem. Ahn... Populares e ricos não está da vida. Bom... A nossa legislação da lei, da lei da fé, ela é considerada pela ONU, da organização das mulheres unidas, como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento da violência contra a mulher. Nós temos um estudo da criança e do adolescente, que também é considerado um dos melhores. Nós temos o estudo do lado do outro, e nós temos a Maria da Péia também, que é o primeiro. A grande questão é a colocação disso em prática aqui no país. Então, tem que ser objeto de outros e outros e outros seminários e congressos para ter um papel. Até aí depende de várias políticas, interesses políticos, sociais, né? Mas, em termos de legislação, de lei, em papel, em silíteres, há um ano de mil anos. E qual é o objetivo da lei Maria da Péia? O objetivo é proibir e prevenir a violência doméstica. Por quê? Porque os tipos penais, o crime, ele já está determinado, ou ele já está determinado, no código penal. Então, o homicídio contra mim, ou contra você, ou contra Nelson, vai ser homicídio. Agora, a forma como se trata é diferenciado, tá? E também a maneira como se pratica o ato de homicídio. A gente vai ver também mais adiante. Mas, o crime, o crime não está determinado na lei Maria da Péia. O crime está determinado e pode fazer nada, tá? A lei Maria da Péia, ela cria mecanismos, procedimentos para coibir e prevenir essa violência. A gente vai ver daqui a pouquinho. Ok? E também estabelece medidas de proteção das mulheres em situação de violência. Como a colega falou, as medidas protetivas. Por isso, a gente tem que observar que o objetivo da lei é criar um mecanismo para coibir e prevenir o quê? A violência doméstica contra a mulher. Não é contra o homem. Porque muitos falam, ah, mas eu não sou o livre da Péia, eu não vou garantir ao homem. Não, não dá. Então, há uma legislação específica para a mulher. Ah, mas existem juízes, existem. Existem juízes que estão, desculpe, eu não vou viajar. E depois os tribunais portam no palácio deles. Porque a lei é específica contra violência. É bonita e prevenir violência contra a mulher. E homossexual? Também não. É homem com homem, não. Ainda que o homem seja mulher na relação. Não. É contra a mulher, gênero, feminino. Tá? Não estou dizendo que eu concordo com o discórdia. Estou dizendo que ela ainda é feminino. Tá? Porque essas são dúvidas que eu sou, né? Estou dizendo que eu estou falando. Estou dizendo que eu estou falando. Estou dizendo que na assistência social, na psicologia. Estou explicando para que vocês entendam e saibam também como uma lidar com a senhora. Sabe? Essa é uma comunidade onde está a questão. Ah... Já falei? Bom, então a vítima, como eu disse, precisa ser a mulher, tá? E como que essa violência doméstica ocorre? Com ação ou omissão? Então, crimes de ação ou crimes de omissão, que negligenciam algo, né? Que causa uma morte, alisão, sofrimento físico, sofrimento sexual, psicológico, dano moral e dano patrimonial. Nem vou falar dano patrimonial, porque depois da aula que a Débora fez sobre o patrimonial, tá com vergonha de me meter pra falar alguma coisa a respeito do patrimonial. Mas é uma violência doméstica também, tá? Bom, as formas de violência doméstica, então, já foram amplamente relatadas, né? Eu acho que não preciso pontuar uma uma a mais. Explicar uma uma, mas então são a integridade física ou a saúde corporal da mulher, a violência psicológica que causa dano emocional, né? Que perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, né? Que degrade ou controle as suas ações, o seu patrimônio, né? De acordo com o salário patrimonial, ou qualquer outro meio que causa prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação da mulher, porque ele vai te tratar da autoestima. Porque, se não da autoestima, você deve ter a autodeterminação, consequentemente, né? A violência sexual, que é a conduta que constrange presenciar, quando ele toma um pneu ou manter relacionamentos sexuais não desejados, porque, se alguém quiser, não existe violência sexual. Se ela não quiser, se ela não tiver intenção ou autorização de fazê-lo, caracteriza violência sexual. A violência patrimonial, que a Débora deixou aqui, né? Que tem ação, substituição, indicadores, perda de inscrição de dentes. Calume e juí de infamação, também a Débora falou muito bem, né? Estigamentos, fim disso, fim daquilo. Quando a gente entra como ação penal privada por calume e juí de infamação, a gente não pode maquiar a verdade dos juízes. Então, a gente tem que falar necessariamente o que foi falado, né? Então, você não pode fazer uma petição dizendo que ele estimou a mão, não. Ele estimou de, as, e tal. Ele estimou de, as, e tal. Então, eu não vou falar agora, mas é assim que funciona, tá? Uma vez que o processo falou assim, a testemunha me desculpa porque ela ia falar o palavrão. E o juiz disse, não, eu quero que você fale o palavrão, porque ninguém mata o outro sem falar um palavrão. Se você não falar o palavrão, eu não vou acreditar no que você está dizendo. Né? Porque ninguém mata, jogando um conjunto de cores. Por exemplo, aqui ó, né? Então, no crime de tal, no vítima de infamação, a gente tem que falar Y, no vítima do vítima do vítima do vítima do vítima do vítima do vítima. Então, a palavra que eu falei, pode ser um namorado, não precisa coabitar. No caso de uma coisa que você falou, né? Porque, o caso de um casal, não é só um feminino. De uma mulher, haveria outra mulher. É, aí existe uma, existe uma, existe uma discussão. Pode ser uma mulher. Porque aí a mulher, sim, existe uma mulher de novo. Né? A mulher, a gente pode... Não, o sujeito, a pessoa pode ser uma mulher. Pode ser uma mulher. Normalmente, o sujeito passivo necessariamente tem que ser uma mulher. Tá? Passivo. Importante, não, que não precisa morar junto, né? Para evitar, como eu disse. Pode haver ou não vítima do familiar. E pode se tratar de pessoa esporadicamente apegada. E não naturais, intimidade ou outras peças. Namorado, ficante, oito, mas que namoram na mesma casa e tudo bem. São abarcados também pela proteção da Lei Maria da Tenha. Tá? Bom, em 2015, tá bem pequenininho isso aqui. Em 2015, né, nós tivemos a Lei do Feminicídio, que é a 3.104 de 2015. Né? O que que significa feminicídio? Homicídio da mulher causada de ela ser mulher. Então, nós temos uma legislação específica nesse assunto, que trouxe, adornou ao Código Penal, uma falha ficadora. Né? Ou seja, então, se você matar uma mulher causada de violência contra uma mulher, pelo simples fato de ela ser mulher, não estou falando de violência honesta. Ela, a pena aumenta, a pena base aumenta. E quando existe, existem homicídios. Existem homicídios simples, homicídios paritados, indirejados. Então, antes da obrigação dessa lei, se você matasse uma mulher pelo fato de Alessandro Guerreiro, e não tivesse nenhuma outra... Se não tivesse sentido de fuga, ou de fuga, ou de fuga, ou de fuga, ou de fuga, você responderia pelo que consiste o ciclo de ter na base. Seis, a dozeão. Agora, com essa lei, o que que muda? Não muda que a pena base aumenta. Tá? Então, tem mais de seis, a doze, a pena base, ou seja, o juiz vai começar juntando na dosimetria da pena. Eu não queria que não, não. Na dosimetria da pena, ele vai começar com doze. Ele não vai começar com seis, entendeu? Então, a lei também nos proteger. Não sei. É, fez tudo em 2015, fez tudo, né? Isso porque, ou foi feito um estudo, e 4.521 mulheres foram assassinadas no Brasil. Enfim, houve todo um estudo assim com o tema, e fez com que houvesse esse projeto de lei e publicação dessa lei. Aqui, eu só trouxe umas informações da organização Artemis, que é a não governamental, que trata a seca de violência contra a mulher. 41% dos casos de violência doméstica acontecem dentro de casa, né? Então, a cada, não sei quantos minutos, uma mulher escorrega, né? A gente fala assim, não sei quantos minutos, um guarda-roupa cai em cima da mulher, ela cai no banheiro, né? Ela é apropelada, enfim. E aí, se o profissional de saúde tiver a sensibilidade, de perceber que se um armário caísse em cima de uma pessoa, ela não teria aquele tipo de adesão, não vai ter um outro tipo de adesão, né? Isso daí é uma prática que eu, de fato, não entendo nem de ser legal, mas por isso que a gente precisa de muito de supremacidade, né? Para trabalhar junto. Se 17% dos casos de violência, se você após o técnico de relacionamento, ou seja, não aceitação ou não, né? Aí é também psicologia, as pessoas precisam aprender a perder, né? Para que não respondam por violência, né? Três em cada cinco mulheres sofreram de jovem ou sofrerão violência em relacionamento com a sociedade no Brasil, né? Isso é verdade, né? Três em cada cinco mulheres já sofreram ou sofrem ou sofrerão, né? Violência em relacionamento no Brasil, né? De acordo com o Instituto Amante Brasil, aqui está um sitezinho, uma mulher morre a cada hora no Brasil. Quase metade desses homicídios são dolosos, ou seja, com a intenção de matar praticados em violência doméstica ou familiar. Ou seja, quase metade dos homicídios dolosos com a intenção de matar. Outra mulher são exercidos em casa com uma maneira de feminino. E isso é gravíssimo. Trinta e quatro por cento com instrumentos perforocortantes, ou seja, uma faca, um tesouro, um frutoflante. Sete por cento com asfixia, decorrente de estrangulamento, representando os meios mais comuns. Então, nem sempre, a gente tem que ficar assim aulas de novo, né? Nem sempre, a maioria é perto importante, que seja um fapa mesmo. Às vezes numa mulher de cozinha, né? As pessoas ficam muito na cozinha. Inclusive, naquele vídeo que eu te mandei com a professora Narses, apresentada no Fantástico do Milho, um dos homicídios ali relatados, né? Foi uma mulher que matou o ex-marido com legítima defesa com uma faca. Porque ele pegou a faca para matá-la. Ela é uma chica, tirou a faca da mão dele e não viu onde ela estava. O atingido, atingido no coração. Ele morreu. Bom, e acaba sete minutos, o brasileiro registra uma denúncia de violência contra a mulher. Acaba sete minutos. Quer dizer, desde o início da minha apresentação até agora, já devem ter cinco átulos. Três ou quatro minutos. Acreditas. Uma pesquisa feita pelo Instituto Maria da Penha, relata que vinte e três por cento dos adultos brasileiros presenciaram a violência da mãe quando ainda eram crianças. Então, vinte e três por cento já presenciaram a violência da mãe quando eles eram crianças. Crianças só imaginam a reflexão que isso vai causar na vida dessas pessoas. Deve ser uma parte de famílias. Ou se isso não, uma parte de família. Como repetir. Ou se você tem um trabalho psicológico, um trabalho de arte da filha. É bem complexo. Porque a minha parte é uma parte muito objetiva. Mas vocês trabalham com o ideal. É muito bacana o trabalho de vocês. Trabalhar, redirecionar, ajudar a família. Isso é maravilhoso. A minha parte é uma parte muito fria. É muito importante, mas é mais fria. Porque inclusive a gente vê um judiciário frio. Eu já presenciei audiência de clareza com a Mestre. Onde a mulher, então a vítima, realmente, estava indo pela quinta vez. Relatar a lesão corporal e ameaça. Aí, às vezes, olhou para ela e disse assim. A senhora vai continuar com a representação para ele, que é a lesão corporal. A lesão corporal, a mulher pode continuar ou não. Dar continuidade ou não. Porque depende de representação. Se a lesão corporal não deve. É uma ação penal que a gente tem muito difícil de condicionar a representação. Então, se ela quiser tirar a representação, vulga, queixa. Porque eu, como advogado, não posso falar de queixa. Mas, como o meu papai aqui conhece. Se ela tirar a representação, vulga, queixa. Então, você está se terminando. Então, pela quinta vez, se ela estava perdoando esse marido. E os juízes confirmam. A última vez que a senhora vem aqui, perdoa ele. Porque o Judiciário, o Estado, não pode comportar essa despesa. No primeiro momento, eu mostrei que isso se disseram. E quando tem uma pródata, não deve dar. Porque, realmente, ela já está acostumada a apunhar. É um absurdo. Então, ela não tem revolha na cara. Então, eu pensei sinceramente. Mas, depois da gente ter assistido, por que o Judiciário preferiu? A gente tem que ter direcionado essa mulher para assistência social, psicológica. Porque a gente tem assistência social. A gente tem que pensar, mas, será que a alegria tem que importar? Algumas... O alicerce, como uma dela, não precisa. Não precisa ser modificado. E por isso que eu falo da frieza, entendeu? Porque a gente lida com os desafios. E ela tirou a representação, levantou-se do outro agora. E deve ter apanhado a do sexto, sétimo, tá? Sim, ela já foi a sexta, né? Ela precisa de vigésima, pós-vésima. Na verdade, quando elas falam, é porque ela sofreu algumas vezes, normalmente. Bom... E o que fazer se você sofreu violência doméstica? Bom, se você sofreu violência doméstica, você se dirige a uma delegacia. Você oriente ao seu paciente, sua mãe, seu parente, seu parente, aí é uma delegacia. Normal. Então, se existe delegacia de proteção mulhervada, é lá. Se não tiver, vá à delegacia ou não. A legislação orienta que essas delegacias sejam... Que as vítimas sejam atendidas. Preferencialmente, preferencialmente, com mulheres. Existem uma qualificação pegada agora recentemente, determinando que não haja a necessidade de reinformação. A gente fala com o pessoal, fala com o social e social. Agora é uma outra história de louca. Agora... A lenda da AKP agora está defendendo a mesma coisa. Para que seja tudo sal em áudio e que a mulher seja atendida e fale sobre aquela situação uma única vez. Certamente, essa modificação legal aconteceu por causa de influência do meio de saúde, de vocês. Certamente, trouxeram do legislador esse tipo de situação. Porque, realmente, é mais agressivo ainda quando você relata diversas vezes a agressão. Você vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer. Porque, realmente, o sentimento não acaba nunca. Bom, vão ser acolhidas todas as provas, chamadas as testemunhas. A autoridade policial, então, vai remeter os autos do inquérito para o juiz. E o que que o juiz pode conceder? Ele pode conceder medida preventiva de urgência, como a Andréa falou. Quais seriam essas medidas preventivas de urgência? A suspensão de corte de arma, no caso, ele tenha corte de arma, né? Porque o corte de arma, no Brasil, é o primeiro. Então, se ele é ilegal, né? O corte de arma é ilegal. Certamente, por exemplo, se você tem o direito de usar a arma, o juiz pode determinar a suspensão do corte de arma. O afastamento do agressor do lar, ou do local de pobreza que a mulher acredita que é o que a gente mais vê. O desdistançamento da vítima. Fixação de limite mínimo de distância. E restrição ou suspensão de medidas a dependentes menores e a prestação de alimentos. Isso poucas pessoas sabem. Então, o agressor, ele pode ser impedido de viver, de visitar os filhos e ele pode ser condenado, ou em medida protetiva, a pagar alimentos. Tá? A gente não tá falando da vaga de família que estabelece as filhas. A gente tá falando da vaga criminal que estabelece as filhas com alguma medida protetiva. Não entendi. Alião, desculpa, os filhos que têm que imitar e aposentados. Alião, e para mulher, como é? Para mulher, como é? Para mulher, como é? O juiz, é... Você viu que eu falei, né? Tá. Bom, obviamente, pode ser necessário auxílio de força policial. Simulativamente, elas também podem ser substituídas, né? Se o... Se o... Se o... Dependendo do caso, o juiz pode ter sido substituído uma ou outra que tenha aplicado. E se o réu deixar de cumprir, o juiz manda alvará de prisão, tá? O juiz determinará a inclusão da mulher em situação de violência familiar com cadastro de programas de assistência ao governo federal. Aí que a gente tem que ter sido só. Né? Por isso que a lei é linda, né? Porque aí a gente começa a ver tudo o que a lei determina que seja feito e se é feito na prática ou cultivada na prática. Aí que a gente encontra os tributários, né? Além disso, deverá assegurar, com a finalidade de determinar a integridade física e psicológica da mulher, O acesso prioritário à remoção contra o governo federal, integrante da administração direta e direta, e manutenção do vírgula trabalhista quando necessário, durante esses meses. Isso é importante. Ou seja, se a mulher funcionar em situação de violência pública, né? O juiz pode determinar a remoção para outro local, porque ela não trabalha em outro local, tá? E se ela for seletista ou seja acrescentada, se ela trabalhar em outro local, não for ser melhor um pouco de uma chebreia vírgula entregatíssima em algum outro local, O juiz pode determinar o afastamento do local de trabalho por até seis meses, sem que isso determine a queda do local de trabalho. E ela continua dizendo? Oi? Exatamente. E ela continua dizendo? Bom. É claro que o Estado vai unirar a empresa de trabalho. A força aí. Ahn... Isso aqui eu já falei anteriormente, né? Que a lei agora fez, que em novembro de 2017 trouxe essas modificações aqui, que eu já disse, agora ainda pouco, né? Que a mulher vai ter atendimento especializado ininterrupto, emprestado por servidores, preferencialmente do serviço feminino. Tá? Ou seja, a mulher preste declaração uma única vez, afim de que não seja machucada novamente. Quando for o caso, a infinição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica. Ou seja, e quando a mulher não se informa? Tá? Aí, o delegado, o jurídico, tem a sensibilidade de pedir o profissional especializado em violência doméstica. Para que ela consiga se expressar de alguma forma. Tá? Bom, em Petrópolis, a Prefeitura Municipal em 2017, a fonte daqui, relatou que, de janeiro até setembro, foram realizados 296 atendimentos a vítimas de violência doméstica na cidade. E foram registradas oito tentativas de homicídio contra a mulher vítima de violência na cidade de Petrópolis a perceber. Né? Se você, então, for vítima de violência, ou pode ser alguém que seja, se você não quiser ir para a delegacia, você liga para 180 de violência doméstica. Liga para 180, eles vão te orientar. Vão dar um passo a passo, vão te orientar. Você pode também ir no centro de referência de atendimento à mulher, como a dela hoje. O atendimento é feito lá na Rua São Milimão, perto do centro de saúde. Eles vão orientar a mulher, que é de violência doméstica, a todos os procedimentos que ela é passada. Tá? Agora, só para finalizar. Poxa! O que é que você não mexe contra o homem? Porque o homem é porque o homem é só agressor, às vezes, ele é agredido. Né? Existe... Existe... Ele está ali, ó, se postando, né? Tipo, o homem também é agredido. E aí? Não existe lei específica contra o homem, que proteja o homem. Mas existem... Existem... Previsões legais que protegem o homem com o Código Penal. Como, por exemplo... Olha aqui, ó... O que que no artigo 129? É a lesão corporal. Tá bom? Então, o que que... O que que no artigo 129, Código Penal diz? O que que é lesão corporal? Lesão corporal é... Ofender a imprimidade corporal, ou a saúde de outro. Um parágrafo 9 do artigo 129, fala assim... Se o homem for agredido, o agressor vai responder pelo crime de lesão corporal e vai ter a pena dele amatá-lo. Pelo fato... O que é lesão corporal e é específico com o cometido no meio de doméstico, ou com pessoa com quem conviveu com o filho... Tá? É uma maneira de agresser um pouquinho da pena do agressor. E também, no artigo 61 do Código Penal, que fala das circunstâncias que agravam a pena. Então, as circunstâncias que agravam a pena de qualquer crime... Um deles é o agente ter cometido um crime contra ascendente, descendente, irmão ou monge. Então, necessariamente, se a mulher é agredida ou marida, ela também vai ter a pena agravada. Tá? Tanto na pena base, que a gente está falando no parágrafo 9 do que se for lesão corporal, quanto... Ou no artigo 61, que são as circunstâncias que sempre agravam a pena. Tá? Tá? É um pouquinho, né? Mas é um... É um avanço. Bom, muito obrigada. Desculpa aí ter falado tanto. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, que eu sei que a gente está na rede de participação. Tá. Alguma questão ou alguma pergunta? Uma dúvida. Uma... 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 Uma mudança entre a notificação e a denúncia. Amostrada como postura. A.. denúncia. Então, você está mostrando que existem formas de você terminar sem necessariamente precisar se enxergar. Tanto a pessoa que foi atendida, quanto o profissional, pode usar o outro, a estratégia da instituição, que é também uma denúncia institucional, que ele também protege os profissionais. Sim, o que é que acontece? Muitos dos filhos dependem de uma representação. Então, se eu tiver, independente de ser cometido em qualquer mulher ou não, se eu for testemunha de um crime em tentativa de homicídio, por exemplo, eu posso funcionar. Porque não compende da mulher, da vítima, representar. Uma ação tem de uma gestão penal pública incondicionada. É dever para a sociedade, uma pessoa que é público, ter de dar um abençor, um abençor, um abençor. Ela é vítima. Ela é autora da ação penal. O autor da ação penal é o próprio estado de uma pessoa que ele está envolvido. A cidade é a pessoa que ele está envolvido. E na hora que você, no aluno, não toma essa previdência, você pode também ser comunidade com um problema de poluição, né? Eu acho que nós estamos com a poluição, como um aluno de socorro. É, com a poluição de ação penal, com a poluição de socorro. Na parte penal, se tiver uma opção de socorro, sim, exatamente. Aí, se não tiver um problema de opção de socorro, mas há quem recorrer, há muitos, a polícia é só para a violação médica. Só para a violação médica. Aí, você liga para o 190. O 190? É, se for um concílio, qualquer erro, ou outra... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não.